O Aniquilador 2.0 é uma arma déficit de alto desempenho que atende às exigências da nova geração de sobreviventes urbanos de alta renda. O Aniquilador 2.0 possui celular, fax e micro-ondas. Uma arma com micro-ondas. O aparelho de som, ouve a música enquanto dá tiro. O Aniquilador 2.0 é construído com uma liga de alumínio super leve combinada ao novo polímero que eu uso. Cara, a pessoa tem que falar muita maconha pra criar um bagulho desse. O início de uma nova geração de armamento pessoal de luxo. O Aniquilador 2.0 é a primeira unidade americana de sobrevivência doméstica total.